A Prefeitura de Brasileia, através do prefeito Everaldo Gomes Pereira, está entregando para os agricultores vários equipamentos, exatamente para a Secretaria de Agricultura do município de Brasileia. São equipamentos que vão beneficiar o homem do campo. O prefeito Everaldo Gomes Pereira conversou com a nossa equipe de reportagem e falou desse momento importante para o município de Brasileia. A cidade, nesse momento, que está entregando para toda a população da zona rural, ou seja, nossos produtores rurais, hoje, a gente está entregando aqui vários equipamentos que é onde vem a crescer a produção do nosso município. E vamos investir pesado na nossa produção, porque eu acredito que o município só desenvolve quando você acredita no potencial que temos. E o potencial é esse, é a produção. A produção, na realidade, ela vem a somar, ela vem a crescer e desenvolver o município tanto para o seu produtor, quanto também para o município. Eu não poderia deixar de falar. São emendas parlamentares, onde essa emenda é do senador Sérgio Pedecão, R$ 350 mil, onde a gente está investindo. Fizemos aí a compra, economizamos R$ 91 mil e vamos comprar mais maquinários. Temos também aí uma emenda do deputado Cláudio Scameli, de R$ 150 mil, onde vamos comprar nove grandes aeradoras, já está licitada, falta entregar. Temos também aí para ser liberado, já para licitar também, para a compra de um APC, e um caminhão carga seca, onde vai transportar o produto e também o produtor rural, que é da deputada Antônia Lúcia. E assim, esses são os investimentos que a gente está, se Deus quiser, 2014 vai ter grandes investimentos para o homem do campo. Com certeza, para nós é um dia muito especial, não só para mim, mas a todos nós que fazemos parte dessa administração, inclusive também o nosso produtor rural. Para eles é um momento muito importante, onde nós estamos acabando de receber nesse momento cinco coletadeiras, seis plantadeiras, cinco cultivadores, seis espalhadeiras de calcário, onde esse equipamento vai, com certeza, trazer um apoio muito grande à produção rural, à agricultura familiar. E quero dizer que, com certeza, nós vamos poder estar cada dia alavancando aí na área da nossa agricultura, do apoio ao produtor rural, porque com esse equipamento, isso com certeza vai nos ajudar muito a nós poder estar atendendo as demandas aí do nosso produtor rural. Então, a gente vê a importância da entrega desse implemento, onde a gente vê que vai fortalecer a agricultura familiar do nosso município e, consequentemente, vai alavancar a economia do nosso município. Nós sabemos da dificuldade que nós tínhamos na secretaria, na gestão anterior, no que diz respeito a equipamentos. E a gente vê aí a entrega dessas plantadeiras, das coletadeiras, isso deixa a gente muito feliz e com a perspectiva de que ainda vai ser entregue mais equipamentos. como grade aradoras, grade niveladoras. E aí a Secretaria de Agricultura vai poder desempenhar um papel fundamental nessa administração para o nosso município, onde, eu repito, vai fomentar a economia do nosso município, pode ter certeza, com a produção de milho, de feijão. Isso só engrandece ao nosso produtor rural. E eu tenho certeza que, a partir do ano que vem, a Secretaria de Agricultura vai fortalecer os seus trabalhos na área rural e, com certeza, quem ganha são nossos produtores. E aí E aí E aí E aí